E aí E aí E aí E aí E aí Oi pessoal Marcos da Aérea Canal 9 4.0 voltando aqui com o New Super Look Estranho Uh Vamos lá continuar nossa jornada Já dá o like Se inscreva no canal compartilha o vídeo Acione o sino para notificações E vamos lá fazer a primeira fase Do jogo Terra das Diversões Quase não saiu Quase E essa fase aqui é muito maneira O do jogo de 2017 É bom Imagina essa aqui né Ele está muito mais bonito Vamos lá Vamos lá Vamos olhar aqui Vamos conhecer Estou exorcizando Vamos lá Vamos pegar aqui ó Aê 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 Netrinha Cheio de bola Tá meio morto por aqui né Ah Fala comigo filho Não quer falar comigo Tô Tô Já entendi Opa Tem um negócio aqui muito louco Tô 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 Vamos lá. Temos coisas aqui para pegar, mas aí não dá para pegar. Eu preciso de bilhetes para pegar os itens aqui. Temos aqui tudo com um e um bilhete só e no meio aqui pegar o trevo 3. Escolinha de assombração. Por enquanto não quero roda gigante não. Eu quero, na verdade eu queria um cachorro quente e um suco. Não vou falar refrigerante não porque senão minha filha vai brigar comigo. O refrigerante não é salvável. Salvou. Eu vou fingir que eu não gosto. O que é uma mentira. Espera aí, vamos bater um papo aqui. Ah, tá. Aqui vai dar para pegar um bilhete, hein? Só que eu não posso encostar no chão porque senão eu tomo choque. Não, filho. Não. renta. Não hein? Aí. Primeiro empre Smile. Deixa eu pegar. Boa. Já dá pra fazer uma graça ali. Eu fui direto pra cá e ainda tinha um negócio aqui, né? Vamos ver. Olha só que maneiro, cara. Olha só. Olha só que maneiro, cara. Galinha de corrida puro-sangue. Vai. O que é isso, cara? Essa galinha... Gente! Ah, que dá uma acelerada. Ah, não! Não tem condição, não. Ela corre muito. Eu vou aproveitar pra pegar... Já que eu já me ferrei mesmo. Na primeira tentativa, eu vou pegar as moedas, né? Custar nada. Não é possível, gente. Passa, filho. Passa! Gente, tem que fazer o quê? Tem que fazer assim por baixo? É mais rápido? Eu não sei. Eu não sei. É, eu acho que é. Mas eu me ferrei já. Eu não vou desistir. Vai. Agora ela tá ferrada comigo. Agora não tem vez. Então, a primeira dica. Tem que ir por baixo. Perfeito de propósito. Pra pegar as moedas. Mentira? Mentira. Pera aí. Ah, eu vou dar uma corredinha aqui. Agora eu tô ganhando ganhos bonitos. Vou até pular aqui. Passou vergonha a ganhinha, hein? Uma raposa antropomórfica por uma galinha de corrida gereticamente modificada. Cadê o bilhete? Me dá o bilhete, filho. Ó, já dá pra fazer duas graças ali. Aqui, a gente volta. Não, vamos voltar. Pô. Eu já andei, meu filho. Já andei. Já tá. Você tá perdido aí. Ó, tem alguma coisa aqui, ó. Ah, aqui já era um treinamento. Vou pegar lá... A galinha. Eu não fiz. Boa. Não tem bilhete, mas tem letrinha. Então tá bom. Estamos bem. Ó. Tem que fazer alguma coisa com as caixas ali, ó. Eu tenho que subir nas caixas. Aí. Habilidade é outra coisa, né, meu filho? Habilidade... É outra coisa. Posso o quê aqui? Nada? Aqui, ó. Superou, meu. Super rabosa, né? Agora sim. Agora eu vou conseguir mais um bilhete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tá ficando bonito o negócio. Bonito. Ih, aqui é brabo, hein? Tudo bem. É o combate. É o combate. É o combate. O combate é combatente. Aqui, ó. Aí. Durabilidade, né? No jogo original, não dava pra fazer isso, né? Eu vou bater aqui, ó. Eu vou bater aqui, ó. Vamos lá, Marcela. Eu tenho pena, não, rapaz. É o combate. Aqui é cheio de piada. Vamos lá pra mais... Mais um merente, temos quatro Ou cinco Eu não sei Eu não lembro Tem coisa aqui Lata de lixo, tem que procurar lata de lixo Lata de lixo, vamos procurar Vai pegar na altura das moedas Por que não? Agora eu tenho que procurar uma lata de lixo Olha, tem alguma coisa aqui E eu já bati um monte de lata de lixo E já fomos aqui Olha o diamante ali Isso Ai, olha a bola Sai pra lá, filho Ih, tem um brabo ali Estou tentando impedir o meu sucesso Sai pra lá Sai pra lá, filho Esse aqui é chato, hein Ih, tem uma abóbora aqui Ih Boa E a bola Cadê a bola? Ih, ela voltou lá pro início o negócio Então vamos lá Vamos lá, vamos voltar Vamos 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 levar a bola Para a nossa amiga Boa 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 Então, pegamos mais um bilhete Agora eu não sei Peguei um monte de bilhetes Não sei Boa Boa Voa Boa Boa Peguei não, filho. Lá vou eu. Lá vou eu. O que que eu tenho que fazer agora? E agora? Ah, tá. É o alvo, é o alvo, filho. Não. Boa. Nossa, vai ter ruim de mira, hein? Gente, mas não dá pra acertar não, hein? É o alvo. Aê! Vai, brinquei. Agora eu brinquei. E agora? Passa aqui. Ali, olha. Ih, diminuiu. Ah, pode brincar, não é? Não é possível. Aí. Ah, não. Ah, não posso não, hein? Ah, não. Ah, não é possível. Aí. Mais um bilhetinho. Essa fase é gigante, não? Roo-ba-boo, ba! Spookaboo, ba! Boobadoo, ma! Boobadoo, ba! Tá, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Ah. Ataquei. Não. 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 É difícil. Não! Boa! Boobadoo, ma! Boobadoo, ma! Já tem o suficiente, galera. Vamos lá pegar. Mais um trevo. Ainda tem o trevo escondido, né? O melhor. O bilhetinho. Ah não. Deixa eu ver aqui. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Sete. Cadê? Cadê o trevo escondido? Cadê o trevo escondido? Eu vou ficar. Acabei de ver. Não gostei dessa roda gigante não Achei ela muito esquisita Gente Eita que beleza hein Tem vidro ali no meio Não Vem Não Parra de cair Não Estou achando que eu peguei tudo Peguei foi nada O negócio parece interminável Até cair Olha isso Eu acho que essa é a última Essa é o lugar de botar letra Espera aí Eu acho que essa é a última É porque eu sou teimoso, é porque eu sou teimoso. Pera aí. Coitado louco, sem nadar. Pera aí, como é que eu passo ali? Não passa não, meu filho. Não passo. Boa. Eu queria até pegar aquele diamante, mas eu não estou vendo. O diamante peguei, 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 pegamos. Muito bem. A moeda mesmo está bom, né? Vamos lá pegar o nosso trevo. Vai, meu garoto. Aê. Agora sim. Vamos voltar lá. O cidadão. O cidadão. Pegamos o urso. Vamos pegar a vida. Pegar um diamante. O cidadão. Olha só a letrinha que faltava. Boa. 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 É isso aí galera, vou ficando por aqui Caso tenham gostado do vídeo Compartilhe, acione o sino Para as notificações, dê um like E principalmente se inscreva aqui No canal Nerd 4.0 Venha fazer parte da família Nerd 4.0 Valeu, um abraço e fui Tchau